Hoje nós vamos fazer esse chinelinho aqui, ele é uma traminha fácil de fazer e rápida. Eu usei pérolas número 6 brancas, número 8 rosas e também pérolas número 3 rosas. Agulha, eu usei uma agulha, essa aqui é de costurar chinelo, alicate de corte, alicate para ajudar a costurar e linha de nalho 40. Eu vou começar usando o método de linha aqui. Deixa, mas antes de começar nossa aulinha, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí embaixo do vídeo, inscrever-se é bem rapidinho. Ativa também o sininho de notificação, deixa seu like, comenta e compartilhe. E me segue lá nas redes sociais também. Vamos lá para nossa aula. Um metro de linha, adiantei aqui três pérolas, número 8. Vou colocar mais uma pérola. E vou entrelaçar com esse fio aqui. Vou juntar essas pontinhas aqui pequenas, olha aqui. E vou trazer para cá, vai ficar assim. De novo, vou colocar uma pérola em cada lado do fio. Uma pérola em cada lado do fio. Vou colocar mais uma pérola e vou entrelaçar de novo. Coloco a linha aqui de novo, juntas, e vou puxar aqui para baixo. Vai ficar assim. Outra vez, uma pérola em cada lado do fio. Olha, uma pérola em cada lado do fio. Vou colocar mais uma pérola e vou entrelaçar. Uma pérola em cada lado do fio. Uma pérola em cada lado do fio. Pérola em cada lado do fio. Os buraquinhos são muito fechados. E vou colocar a terceira e vou entrelaçar. Eu vou fazer isso aqui medindo no chinelo. Aqui. Eu vou colocar aqui. E vou ver. Onde que vai dar aqui, tá vendo, gente? Eu vou fazer aqui a medida aqui. Vou voltar aqui. Adiantar o vídeo, né? Para não ficar muito grande. Já voltei aqui. E vou ver quantas pérolas aqui no meio que eu vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito vezes. Oito bolinhas aqui do meio. Para fazer a virada, eu vou colocar duas pérolas. Em qualquer lado do fio, eu vou colocar duas pérolas. Já coloquei uma. Vou colocar outra pérola. E vou colocar uma e entrelaçar com esse fio. Vai fazer isso aqui. Mas antes de fazer essa virada, dá uma reforçada aqui, ó. Puxa assim. Isso, ó. Reforçou. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Colocando uma pérola em cada lado do fio. Nossa, buraquinho, tá? Aqui tá. Isso. Vou colocar mais uma e vou entrelaçar. Fazendo isso aqui. De novo, eu vou colocar uma pérola em cada lado e entrelaçar na terceira até terminar o outro lado aqui. Que vai ser assim. A virada. Então, vamos fazer e vou voltar. Olha, já terminei aqui. Eu vou, sempre eu conto por essas bolinhas aqui do meio. Aqui eu contei, até aqui deu nove. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Começando daqui, até aqui no final também nove. Agora, eu só vou amarrar. Amarrar assim mesmo, ó. Depois de entrelaçada. Eu vou fazer esse nó aqui, um. Deixar-se sempre no meio. E vou fazer esse aqui agora. Um nó, dois e três. E vou puxar. Quiser costurar mais, pode. É costurar não, amarrar. Vou só cortar agora. Porque quando você, olha, sempre deixando aqui no meio, no meio, quando você estiver costurando, vai colocar aqui pra baixo. Vai esconder aqui por baixo e não vai ver nada. Eu vou tirar um metro de linha aqui pra costurar. Já peguei um metro aqui de linha e vou fazer esse nozinho aqui. Sempre eu faço assim. Um, dois, três, e vou puxar. Feito isso, eu vou cortar aqui. Não é perto. Olha o tamanho. Assim tá ótimo. Vou colocar aqui na agulha. A ponta aqui não está com nó. Como eu fiz do mesmo tamanho, tanto aqui nove e aqui também nove, eu vou costurar de qualquer lado aqui. Olha, primeiro você vai medir aqui certinho. Eu vou enfiar a minha agulha aqui. E vou puxar a agulha aqui, que o nozinho sempre tem que ficar aqui pra cima. Vou voltar com ela, sempre olhando aqui certinho. Vou voltar com a minha linha aqui pra cima. Vou passar aqui dentro dessa pérola. E vou voltar com ela aqui pra baixo de novo. Com a ajuda de um alicate. Ah, esse alicate tá atrapalhando. Deixa eu tirar daqui. Estão, costurei uma pérola. Você que não consegue tá fazendo o outro lado do chinelo igual, você vai fazer isso aqui. Tá vendo? Vai costurar, deixando essas duas pontas aqui, aqui no meio. Isso, olha. Tá aqui no meio que você não vai errar o outro par. Eu vou voltar com essa linha aqui pra cima. Lembrando que o nó não pode ser grande e nem pequeno demais pra não machucar o pé da cliente. Então, eu voltei com ela aqui pra cima. Vou passar aqui dentro novamente. E vou costurar essa aqui. Olha, que certinho. Vou voltar com a minha linha aqui pra baixo. Volto com ela aqui pra cima. E passo nessa aqui. E costuro também. Isso, costurei. Vou costurar também essa daqui do meio. Vamos com a agulha lá pra baixo. É fácil de costurar, gente. Você vai enfiar a agulha de acordo onde que tá esse buraquinho da pérola. Tipo o meio, tá vendo? Aí. Vai lá pra baixo. Puxa com um alicate. E soltar esse lado aqui todo costurado. Agora, eu vou fazer somente isso aqui. Vou voltar com a minha linha lá pra cima. Voltei. Vou costurar essa daqui. Voltar com ela aqui pra baixo de novo. Subi de novo com a linha. E vou costurar essa daqui do meio. Enfiando aqui de novo. Aqui. Eu não estou olhando se o nozinho tá grande ou pequeno. Porque eu estou passando meu dedo aqui. Sempre estou passando. E estou sentindo que está bem suave. E não vai machucar o pé da cliente. Mas se você não tem experiência, você pode estar olhando. Vou costurar essa aqui de novo. Eu costuro sempre assim, ó. Vou costurar essa aqui. Depois costuro essa. Costuro essa. Depois dessa. Essa. Fica tipo assim, ó. Vou costurar aqui, 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 aqui e aqui. Até chegar lá no final que eu costuro todas as pérolas. Costurar não é difícil, gente. Essa trama aqui é ótima de costurar. O que eu não gosto de costurar. Assim. Eu gosto de costurar. Mas o que eu menos gosto é costurar laço aqui na frente. Agora eu estava falando, gente. Eu já fiz vários chinelos de laço em uma semana só. E mesmo assim. Eu não gosto muito de costurar laço na frente. Só na frente mesmo. Eu não gosto muito de costurar. 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 Tchau. 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 Já estou aqui no final, já costurei aqui, agora vai ser essa aqui do meio. E o que eu faço? Eu vou pegar esse nozinho que tá aqui por cima e vou colocar lá pra baixo. Ó, esconde lá e vou costurar ela também. E vou costurar essa aqui, porque as últimas pérolas eu gosto de tá costurando essas quatro aqui. Tchau. Fazendo isso, vou com minha linha lá pra cima. Vou fazer um nó tipo uma costura invisível aqui por cima da correia. Quer ver onde que vai sair? Olha. Fiz isso aqui. Vou fazer mais uma vez. E vou tá cortando a nossa linha aqui. Eu vou costurar o outro lado e volto pra mostrar a vocês. Isso, ó. Ficou bem segura aqui também. Vou fazer o outro lado aqui e volto. Pra costurar o outro lado, eu vou fazer o nozinho na linha, como eu fiz aqui iniciando. E vou enfiar a agulha aqui pra baixo. Ó, enfiei. E já vou voltar com a minha agulha. Aqui pra cima, na hora de costurar. Lembrando que, olha aqui as costuras. Não tá grande nem pequena demais. Então, o jeito bem suave, seguro. Olha, já tirei a linha aqui. Eu vou deixar aí na tela a quantidade de linha. Vou enfiar a linha aqui. Já fiz o nozinho já certinho. Olha, enfiei a linha. Tá vendo? Ó, o nozinho fica lá dentro. E não dá pra ver nada. Vou enfiar a minha linha aqui pra cima. Olha. E vou passar a minha linha aqui dentro agora, dessa pérola aqui. Nossa, é porque a linha é muito grande. Então, tá apalhando. Vou colocar uma pérola número 6 branca. Coloquei. E vou passar aqui do outro lado. Fiz isso aqui. Mais uma vez, eu coloco a pérola branca. E vou passar aqui desse outro lado também. Sempre esse buraquinho tem que ficar por igual aqui. Tem que ficar só sempre assim, ó. Sempre por igual. Outra vez. Coloco a pérola. E vou passar aqui no meio também. Tá, meu bem? Pode ficar caladinho. Mamãe tá gravando. Mais uma pérola. E vou colocar aqui do outro lado. Aqui. Essas linhas que tá ficando aqui, vai desaparecer todas, porque eu vou colocar pérolas aqui por cima. Se eu não fosse colocar, você tinha que colocar, um exemplo, duas pérolas primeiro, depois uma branca e depois duas pérolas. Olha, eu vou colocar mais uma. Sempre puxando pra ficar bem fortinha aqui, ó. Pra não ficar frouxo. Mais uma vez. Passa a linha. Outra vez. Aqui. Outra vez aqui. 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 Tá vendo? Aqui. Aí eu passo a minha linha nessa pérola. Em vez de vir pra cá, eu vou voltar. Ó, voltei. Passo aqui dentro dela. Olha aí como que tá ficando. Vou passar aqui também. Ai, gente. Aqui eu estou com dúvida. Se eu faço esse mesmo modelo que tá aqui, aqui também. Ou se eu faço somente aqui. Eu acho que eu vou fazer só aqui mesmo. E aqui eu vou tá fazendo isso aqui, ó. Eu vou colocar duas pérolas pequenininhas. Uma pérola maior. Ou não, gente. Não, vou fazer tudo assim mesmo. Ai, que dúvida. Olha aqui. Resolvi aqui uma coisa. Fazer uma coisa. Eu vou fazer essa parte aqui só. Se vocês quiserem fazer aqui também. Vai continuar colocando uma pérola pequena. Aí, ó. Coloca aqui. E vai continuar aqui do outro lado. Vai ficar sempre deitadinha aqui. Só que eu não vou fazer isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, gente. Aqui. Eu vou trocar essa agulha aqui. Porque essa agulha, ela é mais grossa que eu tava costurando o chinelo. Então, eu vou pegar uma mais fina aqui. Eu acho que é essa mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar a minha linha aqui dentro dessa. E vou passar aqui dentro dessa aqui. Ó, dentro dessa pérola. Puxa bem aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui, gente. Minhas pérolas rosas tá aqui. Eu vou colocar uma, duas, três. Vou ter que tirar essas pérolas aqui. Esse é o jeito. Isso. Coloquei. Três. Quatro. Cinco. Aí, coloco uma pérola. E vou colocar mais cinco pérolas. Aqui, número três. Feito isso aqui, olha. Vai ficar cinco pérolas, uma grande e cinco pérolas pequenas. Eu vou voltar na mesma pérola. Voltei. Vai ficar assim. Vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar uma, número seis, branca. E vou colocar mais cinco pérolas. Feito isso aqui. Olha. Vim aqui pra cima. Tá vendo? Vou voltar nessa mesma pérola aqui. Sempre seguro. E puxo. Vai formar esse... Essas franjinhas aqui lindas. Aí, eu vou fazer isso aqui de novo. Eu vou passar minha linha nessa pérola aqui rosa do meio. Enfiar a minha linha aqui dentro dessa branca. E vou colocar cinco pérolas aqui. Olha. As cinco pérolas. Mais uma pérola grande. E mais cinco pérolas pequenas. Olha. Ficou isso aqui. Vou voltar dentro da pérola branca aqui. Olha que lindo que tá ficando. Vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco. Coloco uma pérola. Coloco uma pérola. Aqui é uma pérola seis. E mais cinco pérolas pequenas. Já coloquei aqui. Aí, eu volto dentro da pérola. De novo aqui, ó. Essa é a número seis. Sempre puxando. Não um forte demais. Mas um forte. Pra as pérolas ficarem bonitinhas assim. Vou passar de novo a linha dentro dessa número seis. Número oito, rosa. Vou passar aqui dentro dessa branca também. E vou colocar. Uma. Cinco pérolas aqui. Coloquei aqui. Cinco pequenas. Uma grande. E cinco pequenas. Vou passar. Olha. Estou puxando aqui. Segurando. Vou enfiar a minha agulha aqui dentro dessa pérola. Vou colocar. De novo. Mais. A mesma quantidade de pérolas aqui. Já coloquei a mesma quantidade. E vou voltar dentro da pérola branca. Passa aqui no meio dessa oito. Passa aqui no meio dessa oito. Volto aqui no meio da pérola branca. Volto aqui nessa branca de novo. E vou colocar a mesma quantidade de pérolas. Cinco pequenas. Uma grande. Cinco pequenas. Já coloquei as pérolas. Vou estar enfiando nessa branca de novo. Sempre puxando. Olha que graça aqui está ficando. Você pode estar fazendo de outra cor também. Viu, gente? É variado de cor. Vou colocar uma. Duas. Pessoal, olha aqui o resultado. Como que ficou. Eu vou estar fazendo o arremate. É igual aqui na costura mesmo. Olha, já fiz isso aqui. Eu vou passar dentro dessa aqui. Número oito. E vou estar fazendo isso aqui agora. Eu vou passar aqui entre meio e uma linha. E vou puxar. Quando tiver uma argolinha pequena. Eu vou voltar aqui dentro dela de novo. Uma vez. Outra vez. E vou puxar. E voltar. Fazendo tipo uma costura invisível. Umas duas vezes. Uma vez aqui. E vou fazer outra vez. E vamos cortar. Olha, aqui você pode fazer do que você achar melhor. Eu vou colocar umas pérolinhas aqui. Brancas aqui no meio. Mas você vai fazer do jeito que você achar bom aqui. Desse outro lado. Tá bom, gente? Umas duas vezes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.